Vem que nosso sonho só começou Essa mudança que a gente conquistou Vai seguir em frente e não vai parar Vem, agora o vento sopra a favor Vamos em frente a todo vapor O trabalho tem que continuar Eu quero mais E vou seguir a vontade do povo Vou com o Ricardo porque ele é um novo E o trabalho vai continuar Mais educação, mais inclusão Pra um futuro de esperança Quem já provou que dá atenção Tem de coração nossa confiança Vamos fazer valer essa mudança E é com o Ricardo que a Paraíba avança Vamos seguir em frente, simbora minha gente Ricardo é competente, o cara tem valor Ele é trabalhador Eu tô fechado com 40 Vou com o Ricardo pra governador Vamos seguir em frente, simbora minha gente Ricardo é competente, o cara tem valor Ele é trabalhador Eu tô fechado com 40 Vou com o Ricardo pra governador Vamos seguir em frente, simbora minha gente Ricardo é competente, o cara tem valor Ele é trabalhador Eu tô fechado com 40, tô com o Ricardo pra governador Vamos seguir em frente, se embora minha gente Ricardo é competente, o cara tem valor, ele é trabalhador Eu tô fechado com 40, tô com o Ricardo pra governador Tô com o Ricardo pra governador Eu tô fechado com 40, tô com o Ricardo pra governador É 40, é Ricardo pra governador Vamos seguir em frente